Sejam bem-vindos! Neste vídeo vamos falar sobre o salário mínimo. Governo tira mais um real do salário mínimo e agora é anunciado para 2020 o valor de R$ 1.039. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. De acordo com a matéria do Yahoo, a proposta foi apresentada pelo Ministério da Economia nesta sexta-feira, dia 30, e deve valer a partir de janeiro de 2020. O valor é abaixo dos R$ 1.040 previstos em abril. A explicação do governo é que a primeira estimativa corrigia apenas pela variação da inflação de 2019. Então o valor do salário mínimo para 2020 não será de R$ 1.040, será de R$ 1.039. Por conta do fraco ritmo do crescimento da economia, está menor do que em abril. Essa previsão ficou menor do que a previsão de abril, que era de R$ 1.040. A previsão do governo para o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficou em 4,02%. Em abril, na prévia, a variação do índice que define o acréscimo do preço de produtos e serviços era de 4,19%. A escolha pelo reajuste apenas com base na inflação mostra o governo sem uma política de aumento real, quando os valores ficam acima do reajuste total de preços. Essa é a primeira vez que o salário mínimo ultrapassa os R$ 1.000. Cerca de 45 milhões de pessoas atualmente recebem o salário mínimo. A economia será de R$ 300 milhões, com esse R$ 1 a menos do que o previsto no mês de abril. Ao propor um salário mínimo, R$ 1 menor do que o estimado anteriormente, o governo vai economizar cerca de R$ 300 milhões. Isso acontece porque os benefícios previdenciários não podem ser pagos menores que um salário mínimo. De acordo com cálculos do próprio governo, a cada R$ 1 colocado no salário mínimo, há uma despesa extra de R$ 300 milhões. Então, como o governo retirou R$ 1 real do salário mínimo, a previsão é de R$ 300 milhões na economia do salário para 2020. Então, o governo tira mais R$ 1 real do salário mínimo, que agora será de R$ 1.039 para o ano de 2020. Com isso, a economia é de R$ 300 milhões para os cofres públicos. De acordo com o governo Jair Bolsonaro, este ano não haverá ganho real. Apenas será reposta a inflação do ano de 2019. Nós vamos colocar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Apenas será reposta a inflação do ano de 2020.